Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade da rede. A assessoria de imprensa do Itaúni Banco mandou uma nota, vamos a ela então. Rede acaba com taxa de antecipação no cartão de crédito à vista. A rede anuncia um movimento inédito para o setor. Quem vender no cartão de crédito à vista com a maquininha da rede e receber no Itaú terá os valores depositados em dois dias com custo zero de antecipação. As condições valerão a partir de 2 de maio para atuais e novos clientes da rede com faturamento na empresa de até 30 milhões ao ano. A iniciativa beneficiará pequenas e médias empresas, além de autônomos e microempreendedores e contemplará usuários de qualquer modelo de maquininha da rede. Queremos estimular o desenvolvimento de empreendedores e pequenas e médias empresas e, ao mesmo tempo, perseguir níveis ainda mais altos de satisfação de nossos clientes. Essa é uma iniciativa que atinge positivamente milhões de empreendedores e com o potencial para influenciar outros movimentos no setor, especialmente porque não estamos nos referindo a uma oferta de tempo limitado, afirma Marcos Magalhães, diretor-presidente da rede. Tem que ser bom para todos, clientes, empresa, acionista e para o país. O nosso compromisso sempre foi e continuará sendo o de liderar o setor por meio de práticas e condições que estimulem o desenvolvimento da economia e do negócio de nossos clientes, complementa Marcos. É uma notícia ótima porque a rede é do Itaú, tem potencial para fazer isso, como agora está fazendo, e vai estimular com certeza que outras maquininhas de cartões façam o mesmo, em que o cliente que passar o cartão na maquininha de cartão, o empresário, o comerciante que receber através do Itaú terá isenção 100% dos débitos à vista que ocorrer na maquininha da rede. Isso vai fazer com que a economia cresça porque o empreendedor, o comerciante vai ter fluxo de caixa, porque imagina um cara que vende R$50 mil no débito e pagar uma taxa de 2%, 3%, como ocorre em algumas maquininhas, e agora o custo é zero. Lógico que o valor é até R$30 milhões ao ano. Então, geralmente um comerciante que faz R$1 milhão e meio, R$2 milhões, está dentro dos recursos que a rede está propondo, que é a isenção do débito à vista nas maquininhas da rede. Que notícia boa realmente veio para agregar, tá certo? Esse foi o vídeo de hoje referente à nota da assessoria de imprensa do Itaú Unibanco sobre a redução da taxa nas maquininhas da rede, no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus!